Então, descobri que tem uma sobrevivente aí que tá colocando o terror, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Deixa eu ver como é que tá a build da minha... Da minha Dream Witch. Gente, é todo personagem que agora eu nem sei onde que tá o bicho. Ah, achei. Deixa eu ver como é que tá a minha... A persona. Como é que faz pra mexer? Nossa, agora os botões são tão diferentes. Meu persona tá assim, é. Nem sei o que é isso. O que é isso? Ah, tá. Lembrei. Ok. Vamos ver o que tá liberado. Nossa, tô apertando nos lugares que... A rank tá liberado? Tá. Vamos jogar uma rankzinha. Vamos jogar uma rankzinha e ver... E ver como é que tá. Quem eu vou banir? Agora tem um monte de gente pra banir, né? Cara, eu acho que eu vou banir... A Doctor. Fotógrafozinho? Ok. Não é ele que eu vou escolher meu. Vamos escolher o... A skin que os chineses não têm. Coitados. O que temos aqui? Feminidense, Antiquário, Lido Gyo e Mecânica. Tá bom. Gente... Lembrando. Tem um mês que eu não jogo. Então, assim, né? É eu depois de um mês. Então, ignorem, tá? Porque eu depois de um mês... Mudou tudo. Mudou o jogo todo. Aí eu não sei de nada, mas... Não sei onde os sobreviventes ficam. Mas eu não sei de nada. Essa aqui é maluca. Nem prester atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá você Ai que fácil Vem cá 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 Não tem cadeira aqui não? Vem cá 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 Novo Vem cá Vem cá Vem cá Obrigado.